Mano, eu vou fazer a tática do elfo da Malásia, mano. Calma aí... Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje a gente vai jogar um modo novo que foi lançado no servidor Skeld.net Que funcionou da seguinte forma. É o Game Mode, né, o modo de Natal, onde vai ter um impostor, vai ter elfos pra ajudar esse impostor Que é o Papai Noel e o resto das pessoas que são os inocentes vão ser as renas. As renas têm que fazer suas tasks e terminar o mais rápido possível, enquanto o Papai Noel e os seus elfos vão atrás das renas Pra transformar elas em presentes. Mas o que acontece? Quando o Papai Noel ou o elfo pega uma rena, ela vira um presente Ela fica presa em uma das salas que tem na parte exterior do mapa do Polos. E pra ser libertado, apenas outra rena que está livre Pode salvar essas outras renas que foram capturadas. Deu pra entender? Talvez não, mas pra entender melhor vocês podem assistir o vídeo Que tá muito engraçado. Eu chamei uma galera pra jogar junto comigo. Tá na descrição aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha Inclusive algumas pessoas têm canal na Roxinha, tem um canal aqui no YouTube também Dá uma checada aqui embaixo que inclusive o pessoal tanto faz vídeo quanto faz live também de Among Us E eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Agradeço o apoio de vocês. Se vocês não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo Temos uma porcentagem boa que tá começando a ser inscrita no canal Mas tem muita gente que ainda não é inscrito e conta com a sua ajuda pra gente chegar em 1.2 milhão de inscritos E também tem minha conta lá no Instagram, se você não me segue lá ainda, na descrição ou na tela aqui Só me seguir lá e estamos rumo a 60 mil seguidores até o final do ano Simbora! Simbora, simbora, simbora Não entendo nada Ah, fude bem Cala, tudo bem? Ai, não, não, não Armas, gente, armas, gente Aqui, me ajuda, me ajuda Ai, valeu, valeu, corre, 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 corre Vem, 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 valeu, valeu, valeu Boa, boa, obrigado, obrigado Ah, aqui uma salvadora, mano Não pode sabotar, não pode matar também, é só encostar Tem elfo, tem elfo na comunicação Calma, calma, galera Na gasolina, na gasolina, gente, na gasolina Não tem problema, não tem problema Gasolina, gasolina, socorro Cadê, cadê, cadê? Ai, corre, 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 boa, obrigado, obrigado Não, não, vai, mano Aqui, 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 nas comunicações Calma, 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 eu vou voltar, vou voltar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vai, 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 vai Armas, armas, armas Ah, que isso, encostei, mano Mano, vai rápido, vai rápido, vai rápido Tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu fui rápido e fui pego rápido também Comunicações, comunicações Não, eu peguei dois aqui já, mano Não, tão fazendo a limpa, mano Tão fazendo a limpa Armazenar, né Calma, vamos, cês tão onde? Comunicações, comunicações Estão aqui, pode vir, pode vir Calma aí que o Santa, o Santa tá perto das armas Ô, Elfo, sai daqui, mano Ele tá aqui, não, mano Sai daqui, Elfo Vai atrás, vai atrás dos caras Ah, cara Vitória Tá morrendo Mano, renda de novo, cara Sempre renda, tem pior Eu acho que eu só rendi agora Eu só rendi Tá de boa, tá de boa Que agora eu tô concentrado, mano Agora eu tô concentrado Tem que ser no renda aqui, ó Agora a gente ganha Alguém me falou onde é que você tá É só olhar o mapa, é só olhar o mapa Eu tô em algum lugar aqui que eu não sei onde é, mano Acontece, olha no mapa, olha no mapa Ai, que susto, mano Como que faz isso? Eu tô no... Merda Mano, eu vou... Ah, tá, já sei onde você tá, então Eu posso sabotar só a luz? Não, não, sem sabotar, sem sabotar Nada Nada, 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 nada Calma aí, calma aí Deixa eu ficar aqui, mano Por santa, mas eu sou os cara da cuida Quem foi que eu peguei? Eu Mano, eu tô fazendo minhas técnicas Daqui a pouco eu já salvo vocês aí, calma aí Eu tô fazendo minhas técnicas, daqui a pouco eu já salvo vocês aí, calma aí O Elf acabou de passar por mim Ih, tem um preso ali do meu lado, ó Tem um amigo de cela, amigo de cela Calma Calma, calma Calma, calma Ó o bicho vindo, mano Foi de vez, hein Eu tenho amigo de cela aqui, mano Você não tem não, ó Mano, vamos, vamos Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Bora, bora, bora Olha o exército, o exército Onde vocês estão, galera? É, onde vocês estão, né? Lá em cima Onde vocês estão, galera? Tô fazendo minhas testes aqui, mano Mano, aquela testes ali dentro do duque Cara, eu tô lá pra direita, lá, mano Pra direita? Acabei minhas testes, acabei, acabei, acabei Calma, tô terminando, tô terminando as minhas, tô terminando as minhas O elfo tá aqui, o elfo tá aqui Eu terminei as minhas, eu terminei as minhas Ainda pra mim dá falta, mano Terminou, né? Ai, eu não sei que... Vem ganhar um presentinho aqui Peraí, quem? Quem que foi pego? Quem que foi pego? Onde vocês estão? Olha o elfo Comunicação, comunicação, comunicação Calma, calma, calma Que o elfo tá perto, o elfo tá perto Vai pra... Não! Eu vim tirar Não! Peraí, ganhamos? Eu ganhei uns 3, sim Mas eu tô vivo, eu tava vivo Peraí, salvou geral, o elfo tava vindo O elfo fez Eu peguei 3 seguidos, velho Nossa, só... Ué, mas eu ganhei e eu tava vivo Tem uma rena ali Sou eu, sou eu Ah, que merda Olha lá, começando, começando Opa, vião, eu sou o elfo agora, hein Ah, meu Deus Eu sou o elfo Mano, vocês tratem de fugir aí, mano Que, ó, eu já sei o que eu vou fazer Não, eu já sei o que eu vou fazer Se eu fizer task, eu vou me esconder Tô nem aí Não, tá safe, tá safe Olha, essa playmina é muito... Tá brincando, irmão Não, eu já sei o que eu vou fazer Sabe o que é engraçado? O Papai Noel pegou lá E ainda tô conseguindo fazer task ainda A de lá Tá perto aqui, ó Ah, de dentro Nossa, velho Pronto A task era longeão e eu terminei Que? Como assim? Ué, porque eu já tinha iniciado a task E ele me pegou Opa, vião Sai daqui, Erick Opa Mais um, mais um, mais um, mais um Cadê, cadê, cadê? Então, arma e zinco e comunicação estamos aqui, hein Opa, peraí Calma aí que eu vi o chifre Sai daqui Eu vi o chifre Eu vi o chifre Guima, guima, guima Corre, guima Corre, guima Eu fiz a limpa, mano Eu fiz a limpa O que? Ao contrário? O Erick passou todo mundo, mano Passei todo mundo, mano Eu nem vi o Santa na partida, cara O que que você fez, ô Santa? Host Como o Erick pegou o resto? Nossa, daqui eu fico mais tensa sendo rena Do que sendo impostor, velho Ah, rapaz Eu sou o elfo de novo, mano Eu sou o papai Noel Tá quebrando Não, então bora, então bora Já tá quebrando o jogo que você tava no mod Ainda que é isso? Mano, eu vou fazer a tática Do elfo da Malásia, mano Ah, não sai fora Eu fui na Malásia Da Malásia A Malásia Eu esqueço que lá é o lugar deles, mano Calma, tá tranquilo, tá tranquilo Eu esqueço do respawn Calma aí Vem, vem comigo Vamos andar abraçado Quem é você? Sou eu Quem é você, Marcia? Aqui, ó Ah, não, eu vou passar na chave Eu vou tentar falar você aqui, ó Quem é meu amigo de cela aqui? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Nossa, mano, você então Nossa, velho Quem foi o cara ali que pegou eu no banheiro? Eu passei todo mundo de novo Vixe, eu peguei um Nem vem Nossa, ele tira meus créditos na cara O Eric era o elfo? Eu era o elfo, mano Dini, mas Mano, eu passei todo mundo ali Não vi se no final você pegou Eu e o Matagrigo dançando E o Eric, ele apareceu E a gente começou a gritar, mano Era eu sendo Eu tô vendo na live, mano Eles ficaram presos ali na fumada E o elfo, o elfo ali parado na porta ali Olha lá, minhão Ó, vou de rena agora, hein De novo? Aí é elfo agora É determinado já quem que é o Santa É o Diniz, tá ligado? É o Diniz, vai dar os presentes hoje Vai dar os presentes de Natal pra nós, hein É o Diniz, filho Não quero presente de Natal, não Aham Ah, então tá bom O problema é seu Ué, se você não quer o problema é meu Não vai ver papai não Ah, o elfo Nem gostei você Gostou Ó, ó Nem vem, santo Esse desgarmentinho Do nada Calma Observei o elfo Observei o elfo Galera, armas aqui Pegam arminhas Na guns aqui Calma, tá tranquilo Parece vendedor, tá ligado A gente vendendo Caralho, tá vendendo papo Comunicações, alguém Não vem da comunicação, gente Tem gente aqui Vai, vai lá Não vem Nossa senhora Nossa, nossa, nossa Não Eu ia ter que ir na MV Não vem salvar, gente A gente tá sendo isso aqui Não vem Salva nós, salva nós É isso É isso Tá não perdendo, velho Santas Eita, corre, rapaziada Eu sou o elfo Olha só Eu poderia sabotar Boa, moleque Mas não vou sabotar não Não é sacanagem Mas eu poderia Mas não vou não Mas eu poderia Que isso, que isso Que isso Não acredito que lagou Pode vir Pode vir Pode vir Aqui tem um Olha lá Aqui, ó Vem de base Vem de base Ô, Lé Ô, tu colado E você não tá indo Nossa Aqui você tá longe Aqui não vai ser Não vai ser Tem um, Eric Pode ver Opa, peguei Peguei um nas armas aqui Oxe, eu tô andando na frente do cara E não tá morrendo E não tá pegando Ah, mano Ai, 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 ai Nossa senhora Nossa senhora Cadê, cadê, mano Já, mano, cadê Armas de comunicações Armas de comunicações Tamo separado Dá pra salvar Tô na guarda aqui Que, ai Não, não, não Minaro que eu fui santa, mano Vascou, vascou Minaro que eu fui santa, mano Oi, você é muito bom Esse modo Quem que é o santa Aê, boa Eu tô de rena ainda, mano Eu tô de rena também Eu vou matar o elfo aqui Não, calma aí, calma aí Mano, acho que a calma não vai ficar aqui na direita, mano Mano, vou fazer a ta... Meu Deus do céu Meu Deus Sem volte, sem volte Sai de mim Sai de mim Sai, sai Opa Falou, valeu Você conseguiu vencer Capturaram já, mano Meu Deus Que olé que eu dei na guima, mano Vem nas armas aqui, galerinha Meu Deus, que olé que eu dei na guima, mano Já era, já era, foge Meu Deus Ah, já era Tô com a comunicação, hein Eu tô em storage ainda Sai daqui, elfo Calma, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Fala, galera Fala, galera Fala, galera Tem um lagzinho Tem um lagzinho O cara, o cara tá longe Me ajuda Ah, foda, galera Não, agora eu tentei Não, esse drible não Ih, sou elfo, mano Eu sou elfo Eu sou santa de novo Eu sou rudolf de novo Quem que é essa reina aqui? Quem que é essa reina aqui? Ué, mas quem que é você, né? É verdade É verdade, é verdade Nossa senhora, passei o rodo, mano Joguei algo e passei o rodo, mano Caramba, mano Opa, a do foguete? Calma aí, o Eric é... Não, não, não Ô, tô preso Ele falou foguete, eu fui lá atrás Você me ferrou, mano Eu vou achar Eu vou achar Vou achar, vou achar Armazenamento, galera Comunication e armazen Mano, eu não tô... Mano, eu tô vendo todo mundo nessa desgraça Não precisa falar, Gui, mano Não precisa falar Nossa, eu falo Eu falo, eu tô indo, tô indo Ajuda aqui, elfo, ajuda aqui Ah, foodbase, communication Vamos andar junto Quem que tá comigo aqui? Eu sou, eu sou Eu vou achar vocês, vou achar vocês Ai, que não, é um santo, é um santo O elfo tá aqui, communication Elfo, Jesus amado, vai, desgraça Calma Você falou onde nós estamos, pelo amor de Deus Relaxa Sai, sai, sai O Santos tá chegando aí O Santos tá chegando aí Pala, mano, pá Ai, cadê Ô, ô, ô Pega, 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 pega Sai, some, some, sai, sai Não, não, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vem aqui, vem aqui Pega aí Foi, foi, pega Capturamos, capturamos Capturamos, cadê Tá triste, hein, tá triste Ah, Filipe, por que que você tá aqui, véi? Ai, pois é, convivência é complicada Eu fui olhar até a nave de embarque lá, mano Embargo, sei lá Opa, ô, Alé Sai daqui, santa Onde, 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 onde? Stowage é como, hein, barulho Comunication Ah, tô ligado aqui, ó Tá de bom Sai daqui Opa Mano, quem vir no armazenamento é bonito Vem, vem, sai Também acho Opa, opa Tirando o santa, né Vai, gente, eu tô fazendo meu turno aqui, eu tô dando volta É o turno Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vem O que, o que, o que? Peguei, eu peguei alguém Eu peguei Opa, velho Vem, boa, santa Calma aí O que que tá comigo aqui? Armazenamento Sou eu, sou eu, sou eu Vitória Eu me enterrei, eu me enterrei, mas salvei, mas salvei Cheguei na hora, mano, cheguei na hora Eu dei minha vida pelos dois, desculpa Tá difícil essa, hein Essa tá difícil, mano Essa tá boa Opa Achei mais bom, achei uma Rena, achei uma Rodolfo aqui Corre, Henrique Não, não, não Corre, Henrique, corre Nossa, eu não sei o caminho disso aqui, que desgraça Vem, ajuda aqui, Rena Vem embora o bicho vindo aí Não, mas ele tá vendo aqui Ótimo, ele veio pra cá Obrigado, obrigado, obrigado Deus te abençoe Cadê vocês? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Não, 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 é melhor que a gente se aquieta Vem, vem, vem Vem, vamos, vamos Joguei muito Opa Mas é, aproximado Minha vida aí, galera Amazenamento de novo Gente do céu, cadê? Não, não Opa 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 Santa, dá a call aí, Santa Fala pra nós, Santa Passava seus amigos Boa Calma, mano Eu vou descobrir onde tá Eu vou descobrir onde tá Pode ficar tranquilo Calma aí Oi, galera Sai daqui Já sei Sai daqui, ó Sai daqui, ó Guarda no caixão e ser injusto Ah, mano Mano, esse Santa não sai daqui Ai, ela Eu também Onde tá, onde tá Ai, boa Eu dei volta no quarteirão Eu só vi todo mundo, cara Esse Santa ficou guardando o caixão toda hora, velho Não vale também não, cara Olha Eu dei volta no quarteirão Eu dei volta no quarteirão Estamos tendo um desentendimento aqui, então Eu espero ter gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seus feedbacks e comentários Hoje a gente jogou com várias pessoas Com voz até, né Esse modo de Natal do Skelde.net E se vocês curtirem muito esse modo aqui Esse vídeo Eu posso trazer mais um vídeo Que eu deixei já gravado Daí um ano pra edição, beleza Vai depender do feedback de vocês Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seus feedbacks e comentários Aqui na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram e meu Discord Pra quem quiser me acompanhar Inclusive eu chamo a galera lá no meu Discord pra jogar Inclusive a gente chegou a 150 mil pessoas no Discord É muita gente Então muito obrigado Espero que vocês na próxima Valeu Um abraço, galera Falou Tchau 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 Tchau